Olha, nós estamos aqui no município de Santa Cruz do Xingu, eu vou conversar aqui com o presidente da Câmara, o Adriano Wagner, que também é do PSD, e hoje, inclusive, nesta quarta-feira, os vereadores aqui de Santa Cruz estão em Brasília para discutir sobre essa questão da tentativa de demarcação de terra indígena aqui em Santa Cruz do Xingu. Presidente, como é que vocês têm recebido essa notícia de que vai haver uma demarcação que pega pelo menos 200 mil hectares de terras aqui em Santa Cruz? Camila, boa tarde, geralmente eu quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado por estar vindo. Camila, essa notícia pegou a gente de surpresa, porque assim, sempre existiu essa questão de demarcação indígena aqui no passado, então, o partido do PT saiu do poder, entrou o partido de direita e acabou a demarcação. O PT voltou para o poder e começou de novo essa questão de demarcação indígena aqui no nosso município, e isso atinge o nosso município em cheio, porque vai pegar mais de 10% de área produtiva, que hoje é cultivada soja, milho, capim, páscoa, entendeu? Então, hoje, nós temos uma comitiva de vereadores, a prefeita de Santa Cruz do Xingu também está em Puiabá, em Puiabá não, desculpa, Brasília, lutando para isso não acontecer. Então, a esperança nossa é que esteja a articulação política para não acontecer essa demarcação indígena aqui em Santa Cruz do Xingu, que isso vai ser uma tristeza muito grande para a população que aqui reside. Até porque Santa Cruz vem se desenvolvendo muito na área produtiva também da soja, é um solo bastante fértil, com áreas que estão vendendo muito bem de produção, e desses 350 mil hectares que está prevista essa demarcação de terra, pegando uma parte do Pará e também de Vila Rica ainda, né, Adriano? Isso mesmo. Só de Santa Cruz seria mais de 200 mil hectares, ou seja, muito, daria mais de 50% da área demarcada aqui em Santa Cruz. Dentro do nosso município. Você veja só, nosso município, essa área, ela é tão produtiva, que nós tivemos um proprietário aqui da fazenda, hoje ele é presidente do sindicato de Jacinto Colombo, que foi o maior produtor, né? Ele colheu, se eu não me falo a memória, 119 sacos. Ele ganhou em primeiro lugar no nível nacional. Então, quer dizer, é isso que entristece a gente e a luta é muito grande para isso não acontecer. E o que vocês estão pretendendo fazer para que isso não ocorra, para que não prejudique ainda mais a região, né? Nós já tivemos o caso do Poço da Mata ali, onde foi uma desolação para a região. E isso eu tenho certeza que já está diminuindo o preço de terra, já diminui o incêndio, a vontade das pessoas virem, de construir cílios, de investir. Então, o que vocês estão fazendo para fazer esse enfrentamento? Mas Camila, você acabou de falar, isso gera uma insegurança muito grande, né? Para quem quer investir no lugar. E tem muita gente que já investiu. O que a gente está fazendo é buscando força jurídica, que já tinha, né? Os lavouristas, os pecuaristas já têm um grupo de advogados que estão fazendo a defesa dessa área, que isso já existia. E o que está acontecendo é a articulação política, né? Se acontecer essa articulação política, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados se comover e votar esse marco temporal, tudo isso acaba. Então, é o que a gente espera. Seria a solução para o Brasil, né? Porque a gente não pode mais também aceitar esse tipo de manejo, né? De goela abaixo, essa extensão de território indígena a todo momento, né? Porque daqui a pouco vamos ter que invadir São Paulo, porque também é terra indígena, o Rio de Janeiro, enfim, tantos outros estados. E nós aqui sempre pagando o pato pelos acordos que são feitos aí no Calá da Noite e a gente é que paga, que sente aqui na fonte, né? Onde a gente está. Porque isso não chega nas grandes mídias. E quando chega, chega distorcida da realidade do que é de verdade o que acontece. E, se eu não me engano, são 350 mil hectares para comportar 60 indígenas. Então, é uma coisa descomungal, uma coisa que não dá para a gente tolerar. Eu acho que o mínimo vocês, como autoridades políticas, que vocês têm um mandato, é realmente batalhar em cima disso, Adriano, e mostrar a realidade do que é esse município que produz, que ajuda o Brasil a crescer, que faz o PIB subir para a gente não ficar aí. A gente não tem nada contra os índios, contra os indígenas, nada disso. Mas, olha, o Xingu aqui é bem grande, comporta muito indígena ali. Não precisa de mais terra. Agora, precisa sim afunar ainda mais condições de melhor qualidade de vida para os indígenas. Não é terra que a gente precisa. Precisa de outro tipo de atenção. Eu estou mentindo. Nunca. Não está mentindo, Camila. A gente tem o maior exemplo que temos aqui é o posto da mata. O que aconteceu com o posto da mata? E vai nas aldeias lá para ver se os indígenas estão bem. Miséria, do mesmo jeito. Miséria e pobreza. Então, terra não resolve o problema de índios. E o que a gente sente e a gente vê, isso é um, vamos dizer assim, que é destruir o agronegócio. Quer dizer, existe um projeto de campanha eleitoral que chamava o agronegócio de direitista. E hoje o agronegócio está sentindo na pele a percepção que foi feita na política. Bom, isso é o meu ponto de vista. Mas a gente está lutando para isso não acontecer. E o que tem que ser feito está sendo feito. Que é articulação política, correr atrás, sensibilizar a sociedade. Todo mundo tem que correr atrás desse problema. Sensibilizar os políticos. Não é só os políticos do Mato Grosso que vão resolver isso. É os políticos do Brasil inteiro. São os senadores do Brasil inteiro, os deputados federais do Brasil inteiro, os deputados estaduais do Brasil inteiro. Então, tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto. E é o que a gente espera. E o marco temporal é o que vai acabar. É o remédio. É o remédio. Aliás, o remédio não. É a cirurgia para realmente resolver o problema. Porque remédio, a gente já tem bastante no país. Remédio aqui, remédio ali. E depois acaba na falência dos órgãos aí. Como é o que está acontecendo hoje. E eles pegam municípios pequenos, como acontece aqui em Santa Cruz. Porque aí não tem aquela visibilidade. Agora faz isso com uma demarcação lá dentro de São Paulo. Onde está lá o negócio da Globo, por exemplo. E tal, e demarca lá, faz uma demarcação. Eles não vão mexer com isso, entendeu? Agora, como a gente está no interior, então nós somos pequenos. Ninguém fala nada. Se faz, canetada para cá, canetada para lá. Liberação de milhões por ONGs e não sei mais o que. A gente não sabe o que está sendo organizado. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E vamos lutar. E vamos colocar isso enquanto a gente puder. E enquanto a gente puder ter forças para lutar dentro daquilo que é legal. E que é certo. Parabéns, vereador. Por ter incentivado os demais colegas aí, os demais vereadores aqui de Santa Cruz. Para ter ido em Brasília nessa reunião. Eu acho que é assim que a gente faz o bom combate. É, Camila. Eu quero agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui. A gente tem que esquecer as diferenças nessa hora. É um problema muito sério para o nosso município. E também quero dizer que o nosso município já tem o Parque Estadual de Xandu. Já tem área demarcada, já tem reserva. O que não dá para entender é tanta área sendo marcada. Então, é o que a gente espera agora. Os políticos estão todos em Brasília, estão todos, todo mundo reunido em busca de solução. E eu acredito que nessas 48 horas a gente já tem alguma solução para a questão da demarcação indígena em Santa Cruz. Mais uma vez, Camila, muito obrigado. Obrigada a você e conte com a gente. Obrigada.